Fala galera, trazendo para vocês mais um review, dessa vez aqui trazendo essa lente 24-105mm f4LiS USM. Então galera, vou falar minhas impressões sobre essa lente, eu tenho usado essa lente acho que há mais de um ano, é uma lente que me acompanhou em todos os eventos, ela sempre estava na câmera, então é uma lente que eu usei para tudo, usei para insizer, usei para eventos, para gravação de vídeo, eu vou dar meu feedback aqui sobre o que eu achei dessa lente, se ela compensa ou não, e a primeira impressão que eu tive dela, que foi talvez a melhor lente que eu já usei, o que acontece, ela tem o range de zoom de 24 a 105, dando o nome dela né, então é isso, tem um anel de foco de zoom aqui, um anel de zoom sobre a construção, vamos falar uma coisa de cada vez, a construção dela é bem bacana, ela é uma lente relativamente pesada, ela pesa 600 e poucos gramas, então é um pouquinho pesada, mas não aparenta ser pesada, porque ela tem uma construção de plástico, um plástico diferenciado, um plástico com qualidade muito boa, ela é uma lente série L da Canon, então a top de linha, vamos dizer assim, a série top, que tem esse anel vermelho aqui, e indica que essa lente é selada contra poeira e contra água né, então ela tem resistência, ela não é a prova, para lembrar disso, e a construção dela é muito boa, o anel de zoom aqui é bem suave, bem normal né, assim, o anel de zoom nada exagerado, nada fora do comum, bem tranquilo, relativamente suave, o anel de foco dela é impressionante, muito mais suave ainda, a qualidade dela é incrível, quando a lente está no foco automático, esse anel não fica mexendo né, como é a série mais top da Canon, então aqui do lado você vai ter dois ajustes, vou ver se dá para aproximar mais, vai ter a estabilização, ligar e desligar né, e também o auto foco, o auto foco dessa lente aqui é a coisa que mais me impressionou, foi a lente que, de todos que eu já usei na minha vida, a que focou mais rápido de todas, o auto foco dela é impressionante, independente se está no escuro, se você está fotografando casamento à noite, se tem pouca luz, se tem muita luz, qualquer ambiente, qualquer distância focal que você usar, ela foca mais rápido do que qualquer lente, muito mais rápido do que 50mm da Canon 1.8, ela é mais rápida do que a 85mm que eu já usei, já fiz review dessas duas, que eu já falei aqui, já fiz review no canal, dá para você conferir, ela foca bem mais rápido que essas lentes, a 85mm é muito boa, é absurda de boa, mas essa aqui ainda consegue ser superior né, a lente está intacta, novinha, se você observar aqui, porém, essa lente aqui está com defeito, inclusive estou vendendo ela, para quem querer consertar, é o cabo flat, o que acontece? No último evento que eu fotografei, foi dia 7 de setembro desse mês né, que estou gravando, e eu estava fotografando e do nada ela começou a fazer um som estranho do diafragma, ficava fechando e abrindo o diafragma, eu achei que fosse problema no foco automático, mas não era, era o diafragma que estava com algum problema, e aí ela ficava mexendo, fechando o diafragma, abrindo e tudo mais, aquela loucura né, do nada começou esse problema, não caiu, não tem nenhum problema do tipo, ela começou, enquanto estava fotografando a câmera, estava com a câmera na mão, e ela começou a dar esse problema, e aí esse problema foi continuando, fazer esse barulho estranho, inclusive vou até colocar aqui na Canon 70D, para vocês poderem conferir o barulho que ela faz, vou aproximar aqui, e também depois ela parou de funcionar o foco automático, por consequência desse problema, no mês de dia mesmo, poucas horas depois, parou de funcionar, acredito que seja isso, eu acredito que ela está fechando o diafragma, tanto que quando eu olho para o Winfire aqui, a imagem está muito escura, então ela deve estar fechando, lá para a F16, F22, sei lá até onde que ela vai, mas ela fecha o diafragma, e aí fica muito escura, a câmera não consegue focar, a não ser como se tiver o sol muito quente né, que não foi o caso, eu testei dentro de casa, então vamos lá, eu vou ligar aqui a câmera, acabei de conectar aqui né, essa 70D aqui ó, está bem conservada, olha só, ela só tem um pouquinho de arranhões aqui na tela, ao redor da tela na verdade, nessa parte lateral, eu já comprei usada, já veio assim, então comprei com 20 mil clicks, hoje ela está com 80 mil e alguma coisa, então estou vendendo essa câmera separada, opa, opa, o gravador caiu, o nosso Deus, é, o chão fica melhor, o desastre está acontecendo aqui, vamos lá, aqui conectei essa lente na câmera, essa câmera aqui é a Canon 70D, a mesma que está me filmando também, é a 70D né, então é da mesma, estou vendendo essa câmera, você pode conferir aqui, ela está em ótimo estado também, estou vendendo tudo na verdade, para comprar tudo do zero, comprar equipamento novo, full frame, então é uma câmera APS-C de altíssima qualidade, não estou vendendo ela por nenhum problema, nenhum problema assim que eu falo, não tem nada de estragada na câmera, tudo mais, ela está super nova, conservada, eu fiz uma limpeza nela aqui, ela ficou 100%, está muito lindona, ela só perdeu a borracha da lateral aqui, se você observar, não sei se está trocando, ela perdeu a borrachinha que fica na lateral, não vai influenciar em nada, está muito bonita, está mais brilhosa, assim mais preta do que o convencional, de tão bem limpa que ela está, então estou vendendo ela, está no mercado livre, vou deixar o link para as duas, tanto a lente, para quem queira consertar, trocar o cabo flat, para quem, entende, ou então para quem quer consertar, mandar para a assistência técnica, consertar, e usar a lente depois, porque essa lente aqui, estou vendendo ela, no momento atual, menos de 4 mil reais, uma nova, da mesma, na mesma na verdade não, da versão 2, ou a versão RF, que na verdade não tem diferença, praticamente nenhuma, na qualidade de imagem, só muda algumas coisinhas, que é mais recente, design, essas coisas assim, mas não tem quase diferença nenhuma, é 8 mil reais, então você vai estar, gastando menos de 4 mil, consertando, você não vai gastar nunca mil reais, acredito que nunca vai gastar mil reais, no conserto, e a lente vai estar, muito nova, muito novinha mesmo, porque ela está 100% perfeita, não tem fungos, não tem poeira interna, não tem nada, talvez tenha algumas marquinhas de uso, alguns arranhados no para-sol, alguma coisa assim, pouquíssima coisa, os anéis não estão esbranquiçados, nada do tipo que, borracha desidratada, alguma coisa do tipo, não, está tudo perfeito, e a câmera está ótima também, a lente precisa consertar, como já disse, a câmera está perfeita, não precisa fazer nada, é só usar, estou vendendo ela, por conta que, eu vou trocar, está full frame, então, trocar o equipamento todinho, está full frame, mas, se eu não fosse trocar, eu jamais mudaria de câmera, porque não faz sentido, eu comprar, nem 80D, nem 90D, está bem mais caro, e essa daqui já entrega tudo o que eu preciso, foco excelente, fotografa bem, tipo assim, o ISO é bem bacana, considerando a idade dessa câmera, o ISO é bem bacana dela, os botões, tudo no lugarzinho certo, tudo fácil de mexer, hoje em dia, se você comprou uma Canon RP, que é uma câmera, assim, bem bacana, full frame, tudo mais, e ela não tem, a quantidade de botões, que essa daqui tem, a facilidade de mexer, que essa daqui tem, e sem contábil, não faz, tudo perfeito, foco automático, não erra nada, se estiver errando, é a lente que está errando, mas, a câmera é ótima, a lente também, estaria perfeita, se ela não tivesse dado esse problema, por isso que eu estou indo vender ela, e a câmera acabou queirando de muito, porque eu fiz o propósito, de mudar tudo, então, falando mais sobre a lente, falei sobre a construção, que é incrível, tem para-sol, que já vem incluso com ela, tem as tampinhas, para quem for comprar, vai estar incluso também, tem até a bolsa, a bolsa também, da lente, bolsinha série L, bem diferenciada, a lente, como eu já disse, o anel de zoom, muito suave, uma coisa que acontece, nesse tipo de lente aqui, já vi muitas pessoas falando, é, quando você abaixa, a lente para baixo assim, o zoom começa a mexer, nesse caso aqui, eu fui fazer o teste, não mexeu não, mas costuma descer um pouquinho, o zoom, costuma folgar um pouquinho, e descer só, que acontece, isso aí acontece, porque ela não tem aquela travinha, que fica aqui na lateral, que para mim, é quase inútil, porque a trava só trava, pelo menos na 1750 da Sigma, que eu usei, só trava 17 milímetros, não travava, você não poderia escolher, por exemplo, 35 milímetros, e travar, então, quando você gravava em 35 milímetros, virado para baixo, a lente fechava automaticamente, sem mais ficar, 100% close, não tinha nem como gravar, com essa lente desse jeito, e essa daqui, não tem a travinha, nem nada, ela desce, só que desce bem lentamente, mas desce um pouquinho, agora não está descendo não, mas, de vez em quando, você vai ter esse problema aí, mas, isso aí não é nada, também demais, como já disse, nas outras, você vai ter a travinha, na versão 2, pelo menos, eu sei que tem, só que, provavelmente, deve travar, só em 24 milímetros, eu uso essa lente, f4, em APS-C, e muita gente fica estranhando, fala, nossa, você usa uma lente f4, em APS-C, porque o range de zoom dela, é constante, ela não escurece, praticamente nada, porque, abertura continua constante, f4, teoricamente, não escureceria nada, nem 1%, mas, é claro, que nem tudo, é 100% perfeito, com qualquer lente de zoom, isso aqui, não é exclusividade dela, acaba escurecendo um pouquinho, mas, coisa mínima, a abertura continua constante, o que escurece, é porque, as lentes, de câmaras, de SLR, mírulas, elas não tem uma precisão absurda, de iluminação, como as lentes de cinema, que são medidas por T, e não por F, 24-105, só existe, esse tipo de lente, que tem qualidade, e esse range de zoom, muito bom, só existe, não existe, 24-70, legal, você tem a versão 2 ali, que vai ter um pouco mais de qualidade, vai ter F2.8, que vai ganhar apenas um ponto de afragma, ou seja, um ponto de luz, teoricamente, não sei se na prática é assim, como disse, a precisão, não é 100% perfeita, como eu disse, mas espera-se que ganhe um ponto de exposição, o que acontece, essa daqui, por mais que não tenha 2.8, ela tem estabilização, não resolve a questão da fotografia, que em casamentos, como é a situação que eu uso, a velocidade, eu costumo usar mais ou menos, 1 barra 160, e independente da abertura, da distância focal, continua sendo essa velocidade aberturadora, se eu desligar, ou ligar a estabilização, não vai ser a mesma velocidade, é claro, se eu estiver em 105mm, com uma APS-C, talvez, eu possa ter alguma foto tremida, mas eu ligo a estabilização, que vai funcionar 100% bem, então, não tem que preocupar com essas coisas, e sobre estabilização, a estabilização dela é incrível, já usei uma 1750 da Sigma, fiz review aqui, e tinha problemas na estabilização, eu fui ver vídeos de review, e vi que, acontecia mesmo, principalmente, quando você movimenta, você está filmando, aí você quer fazer alguns movimentos de câmera, você começa a movimentar a câmera, assim, e aí, a estabilização se perde, a estabilização só funciona bem nelas, se você tiver parado, 100% parado aqui, ou seja, praticamente ineficaz, na minha opinião, para vídeo, então, eu achei um pouquinho ruim, gasta muita bateria, a estabilização fica ligada 100% do tempo, diferente dessa aqui, que só liga na hora que você pressiona o obturador, ou então, está no modo vídeo, ela fica ligada 100%, mas isso aí, é normal, então, ela economiza mais bateria, em relação a Sigma, a bateria ir embora muito rápida, da câmera, claro, e a estabilização aqui, é muito mais eficiente, estabiliza muito mais, consigo usar até 105mm, se eu tiver parado aqui, faça um vídeo, movimento zoom, tranquilamente, e consigo, uma estabilização incrível, já fiz muitos vídeos, trabalhei muito com essa lente, por isso que ela está, com esse cabo flash, com problema, porque só pode, trabalhei muito com essa lente, valeu muito a pena, pagou muito, o investimento que eu fiz nela, que foi um investimento relativamente alto, mas pagou muito bem, e não foi tão caro, como pagar 8000, na versão 2, praticamente, porque esse é o valor, que está no Brasil, a média, já falei do autofoco, que é incrível, preciso, não tem erro, você tem 99% de acerto, com essa lente, que f4 me facilita um pouco, mas não é só por conta disso, a precisão, é absurdo, você focou, a câmera identificou, que focou, pronto, pode tirar foto, que está 100% focada, se errar, é erro seu, provavelmente, ela foca 100%, praticamente, então, diferente de 85mm, que eu tinha perca de 20% ou mais, as fotos, também, por conta do 1.8, o erro humano é muito maior, por conta da distância focal, da distância focal não, da profundidade de campo, que é bem menor, então, a 85mm errava, por esses motivos também, mas ela também era um pouquinho imprecisa, de vez em quando, eu focava, estava parado, tirava foto, errava um pouco, mas era mais raro, 1750 da Sigma, eu vendi ela, comprei essa lente, está substituindo a 1750, para mim, compensou muito mais essa lente, do que a 1750, o 2.8 não vale mais, do que o 24-105, você perde, entre 18 a 24mm, que é interessante, essa distância focal, no APS-C, já que aquela lente, é só para APS-C, mas, o ganho que tem, de 50 a 105mm, para mim, vale mais, na minha opinião, você tem um range de zoom, muito maior, tem estabilização, que a outra, não é tão boa, quanto essa, a qualidade, construção, série L, vamos falar depois, também, de qualidade, de imagem, mas, para mim, tudo, todas as funcionalidades, foco automático, preciso, coisa que a 750, a minha versão, não focava bem, eu errava, cerca de, sei lá, quantos por cento de foca, não consigo fazer uma média aqui, mas, em casamento, você costumava tirar 5 fotos repetidas, pelo menos, para garantir, uma ou duas fotos salvas, já teve situações, que eu tirei 5 fotos, refocando toda hora, e perdi as 5 fotos, a lente errava demais, fiz muitos testes, para confirmar, se era erro meu, ou se era, por conta da pressão, durante um casamento, ou se era, a lente, fiz teste em casa, muito preciso, com câmera paradinha, com objeto parado também, a lente erra sozinha, essa daqui, não tem esse problema, então, é Canon, original, tipo assim, a Sigma, infelizmente, a Sigma na Canon, dessa LR, não funciona tão bem, pelo menos, na minha experiência, tem lentes, série arte, que funcionam melhor, mas, aquelas lentes, da LRX, e uma 30mm, que eu também já fiz vídeo aqui, não focava muito bem, e as 30mm, era série arte, só que para a APS-C, uma versão bem mais simples, do que as 35mm, 50mm, 85mm, Moto 4, então, essa lente também, tem um macro, estou vendo aqui agora, um macro, bem interessante, já usei algumas vezes, que significa que ela foca um pouco mais de perto, não é um lente macro, 100mm macro, não, ela foca mais de perto, interessante, você consegue tirar fotos mais próximas, de produtos, como já disse, o range zoom dela, incrível, ergonomia, ótima para você fotografar, equilibra muito bem com a câmera, falei muitos detalhes, o parasol que vem incluso, eu acredito que já falei praticamente tudo, menos a qualidade de imagem, vamos tirar a lente da câmera aqui, mostrar também, olha só, malte de metal, padrão, comum, a frente aqui, não sei se vai dar para ver, vidro, chega a ser muito lindo, está impecável o vidro dela, então, é isso, eu falei que ia falar do barulho, que ela fica fazendo, olha o barulho, que ela fica fazendo o diafragma, então, infelizmente eu tive esse problema, mas agora vamos falar, da qualidade de imagem, qualidade de construção, eu dou nota 10 aqui, porque é perfeita, nota 1000, vamos dizer assim, que é perfeita, vale muito a pena, confiável, pode tomar respingos de chuva, alguma coisa do tipo, que é confiável mesmo, a leite vai estar, bem bacana, se você conservar, ela vai durar anos, muitos anos, diferente de leites mais básicas, que não duram muito tempo, a série intermediária daqui a um mês, a gente nem sempre tem a durabilidade, tão esperada, e essa daqui é incrível, essa questão, o material como eu disse, é plástico, mas é um plástico muito bom, muito resistente, é claro, que não vai deixar cair, vamos falar da qualidade de imagem, que é um ponto controverso, por que que acontece, algumas pessoas falam, ah, a Sigma é mais nítida, eu fiz um comparativo da 10750 com essa, a 10750 2.8, ou seja, teoricamente, teria uma desvantagem, só que o range de zoom, em 10750, até 50mm, é menor do que esse, e quanto menor o range de zoom, de uma lente zoom, melhor a qualidade de imagem, então a 10750, estaria ganhando, essa posição, em nitidez, dependendo da distância focal, ela vai ser superior, a Sigma, principalmente em 50mm, que essa lente aqui, ela começa a ter mais qualidade, em 24, e quando vai fechando, vai fechando, ela vai diminuindo a qualidade, em 105, ela perde bastante qualidade, em relação a 24mm, que é muito melhor, mas não quer dizer, que também que é ruim, o que acontece, pelos alguns testes que eu fiz, eu posso concluir, que se a Sigma focar 100%, se focar 100%, seria melhor um pouquinho, em qualidade de imagem, pouca diferença, aí então, você vai ter, talvez um pouquinho, de qualidade melhor, mas para mim, não compensou, essas questões, que eu disse, da garantia do autofoco, da qualidade de construção, tudo mais, mesmo perdendo o ponto, de luz, para mim, essa aqui, não compensou muito mais, do que a Sigma, eu jamais voltaria, para aquela Sigma, então, a não ser que eu tivesse, uma das, poderia pensar, mas, para uma DSLR, nunca, o que acontece, qualidade de imagem, não só de nitidez, se faz a qualidade de imagem, são vários fatores, então nitidez, eu diria que aquela lá, é um pouquinho superior, mas a diferença, não compensa, mas essa aqui, tem outras vantagens, eu não tive problemas, com aberração cromática, com essa lente, a aberração cromática, é um problema nenhum, lentes mais básicas, aqui, se você ficar procurando, talvez você vai achar, um pouquinho, em algumas situações, mas, você não consegue nem ver, na foto, você abrir a foto, normal, dar um pouquinho de zoom, ali, você não consegue ver, em hipótese nenhuma, então, ela trabalha muito bem, em situações complicadas, que pode ter aberração cromática, se porventura, tiver um pouquinho, de aberração cromática, vai estar, um pouquinho, nas bordas, principalmente, em 24mm, se você usar, um frame também, deve aparecer, um pouco mais, né, então, talvez vai ter, ali, um pouquinho só, e também, se você tiver, numa situação, fotografando, objetos, assim, tipo, relógios, essas coisas, de prata, de ouro, esses metais, né, que possam, com luz forte, que possa, estar causando, aberração cromática, mas, aí, você fecha, um pouco, na abertura, para compensar, coisa que qualquer lente, tem, espalhando, praticamente, só que, essa aqui, é muito, muito leve, muito fraca, então, a qualidade, nesse sentido, assim, é ótima, em nitidez, já disse, que é boa, não é absurda, é uma lente de zoom, é uma lente de 24-105, ou seja, é a maior distância focal, de uma lente, com zoom contínua, com abertura contínua, né, que a gente costuma usar, acredito que ela seja a maior, de todas, né, ela não é a lente mais cara, da Canon também, né, ela não é o 24-70, ela é o 24-105, ela vai ser mais barata, automaticamente, e mesmo assim, a nitidez é decente, vamos falar depois, comparando com lente fixa, que é um pouquinho desleal, mas a gente vai comparar também, o que acontece, aberração cromática aprovada, ela não tem problemas, é, graves, de aberração cromática, então, é tranquilo trabalhar com ela, uma coisa que é absurda nela, que fez a diferença, nas minhas fotos, que eu senti diferença, principalmente, durante, é, o tempo que você está fotografando, né, com ela, é que o contraste, e as cores, é, absurdamente melhor, do que qualquer Sigma, do que qualquer, lente que eu já, já usei, né, a 85mm, foi a única lente, que chegou um pouquinho perto, dessa daqui, de todas as lentes, que já fiz review aqui, essa aqui tem, uma qualidade de cores, né, ela apresenta as cores, muito melhor, as cores, muito mais bonitas, você vê, nossa, eu tirei essa foto, com essa lente aqui, ficou bem interessante, então, eu gostei, muito, da qualidade de cores, e do contraste, né, o contraste, dá a impressão de nitidez, quando você vê a foto, de longe, né, então, o contraste de nitidez, é um pouco indiferente, mas, dá essa impressão, então, o contraste, é muito bom, né, então, isso aqui, tá provado, pra mim, é ótimo, é a melhor lente, que eu já usei, até hoje, sobre nitidez, comparando, com as lentes prime, né, lente fixa, 50mm, 1.8, em f4, ela até decente, ela não tem, é, problemas, de vazamento de luz, que tem na 50mm, 1.8, você vai ter, em 1.8, né, claro, é, você tem pequenos vazamentos de luz, você tirando foto, é, de coisas, como se a pessoa tiver muito iluminada, você vai ter, uma pequena perca, de nitidez, de detalhes, é, fotografando em contra luz, na 50mm, você vai ter problemas, de, ela vai ficando, é, esbranquiçada a imagem, feito fantasma, que fala, nessa daqui, você não tem esse tipo de problema, então, a lente, é, diferente, excepcional, melhor do que a 85, que eu já disse também, a 85 já era melhor que a 50, nessa aqui é bem melhor ainda, então, ela é muito boa, nessa situação de, contra luz, independente, da, da qualidade de luz que tiver, ela funciona muito bem, a nitidez dela comparada, é um pouquinho decepcionante, quando você vai, dar um zoom em 100%, você pega uma lente, 1.8, 50mm, 1.8, fecha ela, para, 2.8, ou f4, que vai ter uma nitidez, no centro absurda, essa daqui, você vai ver que vai perder, mesmo sendo f4, ela vai perder, em nitidez, mas você consegue, recuperar, essa nitidez no photoshop, no lightroom, tranquilamente, mas eu sempre, todas as fotos que eu pego, eu não fico satisfeito, com a nitidez dela, 100%, eu sempre aumento, a nitidez no lightroom, ou no photoshop, porque eu sempre, acho que falta nela, então, é uma coisinha, que me incomoda ali, mas não é nada grave, coisa, que é um problema, também, na frente de zoom, normalmente, a frente de zoom, tem esse tipo de problema, essa daqui, como tem o maior zoom, como eu já disse, provavelmente, teoricamente, ela teria o maior, desses problemas, apesar que ela não é ruim, como eu já disse, além da nitidez, já disse, podemos dizer, agora, do desfoque, o desfoque dela, comparado, a 1750 2.8, que foi para mim, decepcionante, o desfoque, achei muito fraco, você compara com a lente prime, em 2.8, é muito superior, mas é muito superior mesmo, nem parece que aquela lente, é 2.8, parece que é f4, o desfoque é feio, sem graça, essa daqui, mesmo sendo f4, eu gostei muito mais, do desfoque dela, então, não quer dizer que é mais intenso, não dá para medir, assim, com muita precisão, mas eu percebi que é melhor, sei lá, é melhor, parece mais suave, e sem contar que, dos 50 minutos, ao 105, você, ao você dar esse zoom, que você não vai ter nada, dessa 750, essa daqui, vai ter o desfoque, muito maior, quando você passa, dos 50 milímetros, então, o desfoque dela, em 105, é muito interessante, então, se você precisa de desfoque, 70 milímetros, a 105, está satisfeito, é bem bacana, não é uma lente 1.8, não é uma lente, f1.4, ou 1.2, nada do tipo, mas, é muito interessante, resolve seus problemas, por que, que eu estou vendendo, essa lente, acho que já falei de tudo, de qualidade de imagem, tudo, por que eu estou vendendo, essa lente, mesmo ela sendo, muito boa, ela resolve todos, os meus problemas, gravo vídeo com ela, na mão, tranquilamente, sem estar andando, não é um guimbom, também não, é uma lente, que estabiliza, ela estabiliza muito bem, foco automático, impecável, poderia consertar, ela estava pensando em consertar, só que eu fico desanimado, às vezes, porque, a nitidez dela, não é a coisa mais, impressionante do mundo, então, meu foco, talvez, vai ser, usar mais lente, para mim, eu não sei ainda, o certo, o que eu vou fazer, ou então, comprar outra lente, de zoom, que possa substituir, bem difícil, no mercado hoje, ter uma lente, que substitua essa, porque, as que tem, costuma custar, 8 mil reais, como já disse, acima, só tem ela, que custa, menos que isso, então, vender ela, e comprar uma nova, igual a ela, nem acha nova, né, acha mais usada, não sei se vai fazer, muito sentido, mas, nitidez, talvez, ela perde um pouquinho, em comparação, com a lente prime, eu não trocaria, essa lente, para uma 2470, em busca de nitidez, ou de um ponto de luz, não, não trocaria, né, eu acho que não faz, muito sentido, você não tem muitos, ganhos, na minha opinião, porque perde na estabilização, não sei se é um RF 2470, que tem estabilização, agora, só que o problema, dessa lente, é que ela, custa, importada, mais de 12 mil reais, complicado, mas, então, está provadíssima, essa lente aqui, mesmo, ela não tem a nitidez, mais impressionante, de todas, eu sinto falta, de lente prime, 85 milímetros, que eu gostava, muito de usar, essa lente aqui, funciona melhor, em full frame, ela é F4, se você tiver, uma full frame, vai ganhar, uns dois pontos de ISO, vai compensar, então, se você tiver, full frame, mais recomendado ainda, é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, até a próxima, valeu, fui!